Júnior Júnior 21, 21 de outubro desse ano de 2010, pleno século 21, estou aqui frente a frente com o Padre Gilberto Casper numa entrevista que com certeza vai fazer muito sucesso aqui nos nossos vídeos, são quase 600 vídeos no Youtube Padre Gilberto Casper, bom dia, saúde os nossos queridos telespectadores aqui do Youtube com as suas mensagens, conte-nos um pouco em relação a esse seu trabalho eclesiástico Bom dia Loreiro Júnior, queridos assistentes, telespectadores, hoje nós celebramos a memória de Santa Úrsula Virgem e Marte e de suas 11 mil companheiras, que por um ideal de justiça, de realismo, de promoção de dignidade humana se ofereceram a pregar o reino de Deus e são como que testemunhas depois de tantos e tantos séculos de seu martírio Eu penso que nós estamos vivendo um momento muito sensível, um momento desafiador, um momento profético um momento onde se percebe um descaso, um desinteresse político muito grande, uma descrença, uma descredibilidade e até falta de evocação política Eu fico abismado de ver uma cidade como Ribeirão Preto e região, politizada, alfabetizada, economicamente privilegiada Eleger apenas quatro homens públicos, três deputados estaduais e um federal O que se deve isso, meu querido padre? Falta de evocação política, primeiro Segundo, até agora, não se deu muita oportunidade também e não se incentivou muita juventude à vocação política Porque os políticos desacreditados com todos esses escândalos que há décadas têm acontecendo não só nos últimos oito anos, isso se dava também em anos passados Eu sou abatidário, mas eu tenho que concordar que falcatruas sempre existiram Quem é honesto não sobrevive ao sistema e ao esquema político do Brasil e ser impossível e ser inviável A começar de coisas básicas, por exemplo Um grande estelionato institucionalizado é o 1,99 Por que que não é dois reais? Quem é que exerce a sua cidadania esperando um centavo na fila do caixa que diz que não tem um centavo? Começa aí a cidadania, o exercício da cidadania Veja bem que os ladrões de colocar dinheiro em cueca e meia, agora pode ser até em sutiã e calcinha não começam no Senado, no Congresso, começam no fundo de quintal, em torno da mesa da família Então, a família foi colocada de cruços nos últimos 10, 20, 15 anos A família é um dos alicerces que ruiu A política é outra, a religião é outra A religião hoje ainda responde aquilo que não se pergunta O número de pessoas que se dizem sem religião no mundo cresce a cada ano Acreditam em Deus, mas a religião perdeu sua possibilidade Padre Gilberto Casper, o senhor falou em religião A gente liga a televisão hoje, há uma infinidade de religiões, de igrejas Pessoas inclusive prometendo salvação, salvando gente, gente levantando, milagres, milhões de adeptos Essa movimentação toda em torno da palavra religião Qual que é a sua visão em relação a isso? Bom, a palavra religião significa religar, religar, voltar a pessoa à relação com Deus Essas seitas mercantilistas, essas seitas evangélicas são um meio de vida Que eu acho que inclusive mereceriam uma apreciação da promotoria pública Ou da própria procuradoria do governo Então é fácil no candidato dizer Ah, eu não tenho nada contra igrejas evangélicas Pois eu tenho sim Porque se eu digo a você, Noreiro Júnior, ao seu telespectador Que eu vou fazer X, mas pense em fazer Y Eu não estou enganando você Isso chama-se estelionato Eu não sei como Edir Macedo anda solto por aí Eu não sei como determinados pastores charratães De seitas mercantilistas enganando o povo Que está carente, que está desacreditado Que vive o imediatismo Não são processados Pessoas que roubam um pote de margarina primor no supermercado Ou um sabonete ou um creme dental são presos E às vezes ficam meses na cadeia Então eu penso que as seitas, o crescimento das seitas Eu não chamo isso de religião As religiões são sérias As religiões cristãs, judaico, islam, o budismo Essas religiões históricas E dentro do cristianismo também as históricas Metodista, presbiteriana, luteranos, calvinistas Batista, essas religiões são sérias E não nos esqueçamos de Jim Jones nos Estados Unidos Que levou a Goiânia, a Goiânia é francesa se não me engano Levou milhares de adeptos E fez com que tomassem lá um suco de uva E milhares de pessoas Levou ao genocídio Ao genocídio Exatamente, chegou ao extremo do fanatismo Então hoje as pessoas elas tem uma ânsia De consumir, de ter, de resolver imediatamente o seu problema Com medo de morrer amanhã E a religião católica ela é prudente E às vezes por prudência ela é mais demorada Até como que um pouco os órgãos públicos se dão mais Então eu penso que a igreja católica não responde aquilo que se pergunta O que que se pergunta? Eu quero comida, eu quero trabalho, eu quero roupa, eu quero uma boa casa, eu quero uma televisão E esses pastores dessas seitas mercantilistas prometem tudo isso Mas claro que não cumprem Então a gente sabe exatamente que isso é uma enganação E uma exploração da própria ignorância religiosa da pessoa Aí vem o outro alicerce que é o pilar, o alicerce da educação A pessoa não tem mais educação A educação é terceirizada A babá virtual é a televisão Hoje é a internet, o videogame Por causa da cultura da sobrevivência que se impõe Então a educação ela é terceirizada a escola Na escola o professor apanha Ele não pode puxar a orelha do aluno porque senão ele vai preso O estatuto da criança e do adolescente precisa ser revisto Até o pai não pode puxar a orelha mais do filho Eu sou do tempo em que o pai, bastava o pai olhar Eu sou do tempo em que, por favor papai, muito obrigado papai Hoje a educação ruiu Então nós precisamos reerguer esses quatro pilares A saber, a família, a educação, o governo, a política Que precisa ter ficha limpa sim Porque se eu não tiver o meu nome limpo Eu não faço um crediário de um fogão a gás Ou de uma geladeira Tem que ter ficha limpa sim para representar-me no Congresso ou no Senado E então o último pilar que é o pilar da religião Esses quatro pilares reerguidos com valores essenciais Que é o amor gratuito, que é a verdade, que é a justiça, que é a liberdade, que é a paz Nós vamos rescatar a dignidade da pessoa humana Então eu tenho esperança Eu não fico rouco de tanto anunciar a justiça Eu penso que a justiça começa no um centavo que você Por exemplo, eu vivi três anos e meio na Alemanha Era proibido colocar aquele 1,99,9 como nós vemos nos postos de gasolina Isso chama-se estelionato É enganação Por que a gasolina não custa R$ 3,50? Ela precisa custar R$ 3,49,9 O que é esse novezinho que ninguém enxerga lá em cima? É algo muito... É estranho Padre Gilberto Casper, eu quero só dar um clique aqui Porque tem uma segunda etapa Que eu quero que o senhor faça uma oração também Para os nossos queridos amigos do Youtube Dos meus quase 600 vídeos Que vão adorar essa sua entrevista Porque nós vamos ter muitas entrevistas Eu quero adicionar muitas entrevistas suas no Youtube Eu só vou dar uma paradinha de leve Volto com o senhor Para essa continuação